Pois é, alô amigo internauta, estamos aqui dentro de um partido de milho, coisa que há muito tempo eu não fazia era andar dentro de um roçado, apesar de não ser do setor agrícola, mas admiro muito o agricultor, admiro muito o nordestino que preza a sua cultura de trabalhar com milho, feijão, o plantio no roçado é muito importante. Está aqui o Jirimum, eu desde menino nunca fui apreciar o cabo da inchada, não por enxerimento, toda vida fui preguiçoso para o setor rural, enfim, mas tenho uma admiração imensa por aquele que é trabalhador rural. E parabenizo a todo cidadão nordestino que preza as raízes dos seus antepassados. Obrigado. 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 Obrigado.